Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, estamos aqui novamente trazendo conteúdo, trazendo vídeos, trazendo empolgação, trazendo animação, trazendo Atlético pro seu dia. Ah, Thiago, Atlético não joga já faz mó tempão. Verdade, mas eu venho aqui, a gente troca ideia, a gente fala um pouquinho sobre Atlético, obviamente, não é a mesma coisa, mas dá pra ir alimentando um pouquinho a saudade pra quando chegar no momento certo, quando os órgãos públicos definirem a gente voltar a ver nosso furacão, porque tem muita coisa pra acontecer no ano, muita coisa mesmo, vai ser uma temporada dura, vai ser uma temporada difícil, vai ser uma temporada de muita intensidade na sequência de jogos, vão ser poucos treinamentos ao longo da temporada, só que eu tô aqui pra dar uma empolgada, eu gosto de dar uma empolgada e eu tento argumentar minhas empolgadas, né? E você comenta aqui se vale a empolgada, se eu tô viajando muito, eu quero trocar essa ideia com vocês, porque eu tava vendo os gols da campanha da Libertadores, do Palmeiras, tava dando uma olhada no Palmeiras e tal, o trabalho do Abel Ferreira é um trabalho que me dá uma certa curiosidade, quero entender o que foi feito ali, e eu fiquei analisando o time titular do Palmeiras, analisando o time titular do Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, quem é o outro? Luan e Vinha, aí no meio-campo você tem Felipe Melo, você tem Gabriel Menino e você tem Veiga, Rony de um lado, Scarpa, Wesley do outro, tem Luiz Adriano mais à frente. Esse aqui é o time do Palmeiras. Cara, vamos ser sinceros, foi o time da temporada, foi o time que conquistou Libertadores, todo o mérito ao Palmeiras, afinal eles merecem, né? Conquistaram, conseguiram ser efetivos, conquistarem títulos e tudo mais. Mas eu vou falar, cara, em 2020, temporada 2020, o time da temporada passada tinha sido o Flamengo, né? O puta time do Flamengo, Gabigol, Arrascaeta, Vertão Ribeiro, Bruno Henrique, Gerson Arão, enfim, o que não faltava era jogador bom nesse time do Flamengo. A diferença pro Atlético era uma coisa de maluco, assim. Se você pegar o Atlético que começou a temporada de Santos, Kelvin, Bambu, Thiago, ou Bambu e Halter, sei lá, Bambu, Thiago e Márcio, Wellington, Eric, Cittadini, puta, quem era lá, tá? Carlos Eduardo, Nivicão e Pessoal, é uma diferença surreal pro Flamengo, isso ficou claro ali na disputa da Supercopa do Brasil. Mas se você for pegar o Atlético de hoje, e esse time a ser batido de hoje, que é o Palmeiras, cara, a diferença não é tão grande. A diferença não é tão grande. Óbvio, tem muita temporada, tem muita coisa pra acontecer, mas eu afirmo pra vocês. O Atlético começa 2021, um time mais inteiro, um time mais maduro, um coletivo muito mais alinhado, mas também com individualidades potencializadas ao ponto da gente falar Palmeiras é melhor que o Atlético? É. Palmeiras é muito melhor que o Atlético? Não. A gente vai fazer uma espécie de mano a mano pra ir trocando essa ideia e ver como o Atlético entra mais preparado, como várias peças entram de maneira diferente, bem mais consolidadas, e que num contexto ideal, com um bom trabalho da diretoria, com um bom trabalho da comissão técnica, com um bom trabalho do grupo, pode render frutos a temporada sim, sabe? A gente não tem essa diferença pro grande time da temporada, então os outros estão mais alinhados. Acho que o Flamengo tá até um pouquinho acima, mas vamos lá. O Everton e o Santos são dois goleiros de seleção brasileira, dois goleiros com passagem pelo Atlético, dois goleiros que tem uma história muito bonita, tanto na carreira, tem uma amizade muito legal, tanto que o Everton falou que o melhor goleiro do Brasil era o Santos, então vejo uma similaridade assim de níveis. O Everton é muito bom, o Santos é muito bom, a temporada 2019 do Santos foi maravilhosa, 2020 e 2021 do Everton foi maravilhosa, então acho que eles se equivalem. Na lateral direita eu acho que existe uma diferença, Marcos Rocha acho que tá na frente do Kelvin assim, Marcos Rocha é mais inteirão, lateral mais vencedor no Brasil na década, enfim. Zaga, cara, eles têm, Gustavo Gomes e a gente tem Thiago Helena, essa zaga seria perfeita, essa zaga seria perfeita, mas você tem bons coadjuvantes dos dois lados, Luan ou Kuccevic de um lado, e o Pedro Henrique ou o Aguilar do outro, assim, acho que as zagas se equivalem muito bem. E no lado esquerdo eu acho que a gente tá na frente, eu acho o Abner mais jogador que o Vina. Vinha, não Vina, Vinha. Sabe? Então acho que uma defesa ali que você encontra um equilíbrio gigantesco. Primeiro volante, Felipe Melo engole o Richard. Engole o Richard. Segundo volante, Gabriel Menino engole o Christian. Engole o Christian, porque não tem jeito. Mas aí volta a ter um equilíbrio. Nicão e Veiga, eu acho que a temporada do Veiga, principalmente a disputa da Copa do Brasil e o momento no Brasileiro, foi bem melhor do que o do Nicão. Mas o Nicão é um cara diferente, é um cara que conseguiu entregar um grandíssimo futebol na nossa reta final, no nosso segundo turno, onde o Atlético fez uma campanha excelente. Fez uma campanha excelente no segundo turno. E o Nicão foi um dos grandes responsáveis por essa campanha, distribuindo o jogo, chegando na área pra finalizar, dando várias pré-assistências. Então, acho que são jogadores... O Veiga tá na frente, mas se equivalem pela importância pro time e tudo mais. Na frente, você tem o Rony competindo com o Carlos Eduardo. Eu sei que a galera fica bolada quando eu falo isso, cara. Mas a influência do jogo do Rony, o Rony que erra pra cacete também, o Rony erra muito. A nossa memória efetiva faz a gente esquecer disso, mas o Rony erra muito. Então, eu vejo o Carlos Eduardo com mais influência no sistema ofensivo do Atlético que o Rony no sistema ofensivo do Palmeiras. O Rony fez uma libertadores maravilhosa, mas se você for pegar os números em Brasileiro, em Copa do Brasil, não manteve essa regularidade. Então, eu vejo uma semelhança ali, bem pau a pau, Cadu e Rony, o Carlos Eduardo, muito bom, que ainda precisa ser mais reconhecido pela torcida do Atlético. Do outro lado, você tem o Wesley, ou o Scarpa é competindo na teoria com o Canezinho, eu acho o Canezinho o pior dos três. Eu acho o Canezinho o pior dos três. Mas é um cara que compõe bem, é um cara que se dedica pra cacete na marcação, pro sistema defensivo, ajuda, tem partidas maravilhosas, como foi contra o Corinthians e Itaquera. Então, acho que não é um desnível tão grande assim. Óbvio, se você me perguntasse, você trocaria o Wesley pelo Canezinho? Trocaria. Você trocaria o Scarpa pelo Canezinho? Trocaria. Mas eu acho o Canezinho um jogador péssimo. Acho um jogador bom, acho o Scarpa bem bom, e eu acho o Wesley bem bom. Então, por exemplo, Canezinho anota 6,5, Scarpa anota 7,5. O Wesley anota 7,5, sabe? Tem uma diferença ali. E na frente, eu acho o Lourdes Adriano um atacante foda, mas você tem... você tem um Renato Kaiser, guerreiro, um Renato Kaiser que sabe marcar gols, que vem melhorando cada vez mais seu jogo fora da área. Então, o que eu quero trazer com essa comparação? Quero trazer, cara, que tem muita gente preocupada demais com a temporada do Atlético. Como eu já falei aqui, futebol é jogo pra corajoso. Jogo pra corajoso. Se você tem medo da temporada do Atlético, cara, vamos com calma, vamos entender a verdadeira realidade, vamos dar uma olhadinha pro lado, não com a iniciativa de ver a grama do vizinho sempre mais verde, não. Vê que o Rony erra, vê que o Luan falha em momento decisivo, vê que o Marcos Rocha também falha, vê que o Everton tem uma grande temporada, mas também não é sempre assim. Tá ligado? Os outros times têm defeitos, não é só o Atlético. E o Atlético entra de maneira muito mais equilibrada, e é possível fazer esse tipo de comparação em relação aos principais times do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro. Repetindo, acho que o Flamengo tá um pouquinho acima. Mas Atlético e Palmeiras, super equilibrado. Acho super equilibrado. Inter e Atlético, equilíbrio. O Galo, eu acho que a gente precisa ver mais um pouquinho. Mas o Atlético fez dois jogos duríssimos contra o Galo. Ganhou no Mineirão e perdeu na arena. Mas foram dois jogos duríssimos. Então, óbvio, tudo depende do trabalho do treinador. O Abel Ferreira chegou e fez um trabalho maravilhoso. O Autor chegou e fez um trabalho muito bom. Agora vamos ver o que acontece no comando técnico do Atlético na temporada. Se os... Como se fala, velho? Que nascem no mesmo país? Os conterrâneos Abel Ferreira e Antônio Oliveira conseguem manter a média do futebol português lá em cima no Brasil. Que já teve Jorge Jesus, já teve o Abel Ferreira, quem sabe agora não Antônio Oliveira, né? Então é isso, pessoal. Vamos com calma. Nosso time é bem equilibrado. Nosso time é proporcional às grandes potências do futebol brasileiro. E vamos torcer pra ser um ano de conquistas. Vamos torcer pra ser um ano vitorioso. porque tenho certeza que com esse time, com as boas peças vindo do Sub-23, com o bom trabalho da comissão técnica, o Atlético volta a estar muito forte nas competições, beleza? Tamo junto, rapaziada.